Olá, me chamo Rafaela. E eu sou a Isis e trabalhamos no Núcleo de Ação Educativa da Pinacoteca de São Paulo. Neste vídeo, apresentaremos o projeto Pina Família e Pina Pequenos, voltado para famílias e crianças com seus objetivos, formas de trabalho e ações. Além disso, ao final será possível acompanhar uma atividade realizada pelo projeto, vendo-o em ação. Junto a este vídeo, sugerimos uma bibliografia básica e dicas para o desenvolvimento de um projeto semelhante em sua instituição. Esperamos que, dessa forma, estejamos contribuindo para instituições culturais mais inclusivas, participativas e vivas. O projeto Pina Família é destinado aos grupos de famílias de todas as configurações e conta com uma programação variada que estimula a convivência entre as pessoas de diversas gerações a partir do contato com a arte e o museu. Os grupos atendidos no Pina Família são compostos por pessoas de idades e interesses variados, que abarcam desde bebês, crianças, adolescentes, adultos e também idosos. Quando falamos em famílias, empregamos o termo no plural, por seu sentido amplo e contemporâneo, que abarca todas as possibilidades de configurações familiares e não apenas as de laços consanguíneos. O Pina Família surgiu a partir de pesquisas museológicas que demonstram que a visitação aos museus é uma prática coletiva, com grande componente de sociabilização. Essas pesquisas também indicaram que o hábito de visitar museus e instituições culturais é promovido desde a infância, em grande parte por influência da família e de grupos com relações afetivas, como os de amigos, por exemplo. Além disso, vimos crescer gradativamente na Pinacoteca, principalmente aos finais de semana, a visitação de famílias. A partir disso, foram planejadas e desenvolvidas ações para acolher estes grupos de maneira qualificada, transformando a ida ao museu numa experiência vivencial, divertida e significativa. O projeto ainda tem como objetivos ampliar a percepção da arte e da cultura como fenômenos acessíveis a todos, estimular as interpretações pessoais e coletivas sobre as obras, incentivar práticas participativas e divertidas como meios de aprendizagem, estimular a convivência familiar, aumentar a sensação de prazer e bem-estar propiciados pelo contato com a cultura. As ações do projeto estimulam o convívio familiar e intergeracional no museu, desenvolvendo processos de sociabilização. Nossa intenção não é a de ensinar a arte, sua história ou conteúdos, e sim, a partir das obras de arte, fomentar a interação e o diálogo entre os componentes do grupo familiar. As atividades desenvolvidas buscam ser participativas, envolvem o contato lúdico, corporal, poético com as obras do museu, propondo novas possibilidades de leituras e descobertas. Embora a visita de grupos familiares sempre tenha acontecido na Pinacoteca, apenas em 2014, o Núcleo de Ação Educativa criou o projeto Pina Família, com uma programação regular especialmente focada nesse público-alvo. A partir de então, o Pina Família vem acontecendo todos os segundos domingos de cada mês, entre os meses de março e dezembro, no prédio da Pinacoteca Luz, a partir das 10. A programação é gratuita e livre para todos os públicos e, desde o início do projeto, já foram atendidas mais de 15 mil pessoas. A primeira edição teve como eixos de articulação os elementos básicos da imagem, ponto, linha, forma e cor, e suas relações com as obras da coleção do museu. A partir deles, foram criadas quatro ações, junto com os parceiros. Vamos conhecê-las? Assim que as famílias chegavam ao museu, eram recepcionadas pela equipe do educativo para a entrega de materiais do projeto, contendo um jogo e um guia. O jogo Pina Família foi elaborado com regras abertas, para que, a partir do sorteio de cartas desafio, fossem estimuladas a percepção e atribuição de significados pessoais, a partir da observação de imagens de obras de arte selecionadas. Ele contribui também para estimular a interação entre diversas faixas itárias, a sociabilização e a argumentação lógica, podendo ser jogado no museu ou em outros espaços, como em casa ou na escola, e contou com distribuição gratuita. Produzimos também o guia de visita Pina Família, uma publicação que buscava conduzir uma visita divertida da família à exposição de longa duração da coleção do museu. A publicação trazia jogos de caça-detalhes, atividades plásticas e corporais instigando os visitantes a percorrerem sala a sala toda a mostra. Também faz parte dessa primeira edição a ilha de atividades para famílias projetada como um espaço de convivência com atividades lúdicas, recursos educativos e jogos. Essas atividades podem ser realizadas de forma autônoma pelo público ou através da mediação dos educadores, num diálogo que potencializava as relações entre os grupos familiares e a arte. Por exemplo, no jogo das cores, as famílias eram convidadas a depositar botões coloridos correspondentes a perguntas tais como Qual é a cor da saudade? Qual é a cor de São Paulo? Remetendo tanto às sensações causadas por essas palavras, quanto às duas obras referenciais da coleção do museu dos artistas Almeida Júnior e Tarsila do Amaral, que têm respectivamente esses títulos. E outra ação dessa primeira edição foi o espetáculo Composição, criado exclusivamente para o projeto pela Companhia Dru de Dança. Nele, pontos, linhas, formas e cores se moviam no ritmo da dança, se transformando e combinando em coreografias diversas, tendo como inspiração as obras do museu. Ele foi realizado no Auditório da Pina Luz, por cerca de três anos, para todas as idades. A linguagem visual do Pina Família se deu a partir da criação de sua logomarca, presente em todas as ações. Nela foram inseridos personagens como o artista, o curioso, a dançarina, o viajante e a poetisa, que exploravam, a partir de seu ponto de vista, diferentes aspectos da exposição. Esses personagens também se repetiam nos impressos e no mobiliário do projeto. A criação foi feita pela agência de design Casa Rex. Para a segunda edição do Pina Família, iniciada em 2017, os personagens do projeto ganharam um novo visual e novas identidades. A Dona Tetê, a Lala e o Tom, criadas pela mesma agência parceira, representam respectivamente os elementos visuais, textura, escala e tom. Eixos norteadores da segunda edição do projeto. Eles ilustram também as diversas faixas etárias presentes nos grupos de visitantes recebidos pelo projeto. A Dona Tetê é uma senhora, a Lala uma criança, o Tom um adolescente que convivem no museu. A partir do que vivenciamos e aprendemos durante os anos anteriores, para essa segunda edição, reformulamos as ações e atividades, dando cara nova ao projeto. Para recepcionar as famílias, foi criado um mobiliário interativo, com gavetas e objetos surpresa selecionados para serem relacionados aos temas do Pina Família e às obras expostas no museu. Cada gaveta continha um objeto e um desafio ou proposta que despertavam a curiosidade e os sentidos sobre as texturas, escalas e tonalidades de cores, temas do projeto. O jogo e o guia de visitas foram atualizados, com novas obras e propostas, dando prioridade às obras modernas e contemporâneas. O jogo seguiu os mesmos mecanismos, sendo pensado como complementar ao desenvolvido na primeira edição do projeto, de maneira a dar continuidade às ações e formar um conjunto para as famílias que retornavam ao museu. Mantivemos a Ilha de Atividades para Famílias, com novos jogos e atividades criados pelos educadores do museu. Faz parte da Ilha de Atividades, ainda, uma maquete acessível do edifício, em forma de jogo para montar, elaborada para pessoas com deficiência visual, mas acessível a todos. Para envolver as famílias, foi criado o espetáculo Pina Canção, uma história cantada entre pinturas. Uma apresentação que reúne música, teatro e artes visuais, criada exclusivamente para o projeto. A criação foi do Helios Skind, músico, compositor e produtor musical. A peça foi exibida no Auditório da Pina Luz, entre 2017 e o início de 2020. Atualmente, a versão digital do espetáculo está disponível para todos no YouTube da Pinacoteca. Ao final desse vídeo, convidamos você também a se encantar, assistindo ao espetáculo no link que deixaremos na descrição. Atualmente, além das atividades desenvolvidas presencialmente no museu, são divulgadas propostas educativas digitais, por meio de vídeo-oficinas, com uso de recursos simples e facilmente encontrados em casa, estimulando a família a interagir no ambiente domiciliar. Em 2022, inserimos novos impressos investigativos no material distribuído às famílias na recepção e transformamos a ilha de atividades em oficinas plásticas coletivas, conduzidas pelos educadores do museu, que acontecem em três horários diferentes. Nas oficinas, as famílias são convidadas a visitar a exposição de longa duração, acompanhadas de um educador, na qual se estimula a leitura coletiva de algumas obras selecionadas para, posteriormente, realizar uma atividade plástica a partir das obras analisadas. Durante os últimos anos, o Pina Família cresceu e se solidificou. Uma das avaliações que fizemos se refere ao crescimento da participação de famílias com bebês de 0 a 3 anos, ao mesmo tempo em que percebemos a falta de oportunidades culturais para essa faixa etária. Em virtude disso, o mais recente desdobramento do projeto é o Pina Pequenos, um espaço lúdico e interativo com jogos, brincadeiras e mobiliários de uso coletivo e livre para bebês, seus responsáveis e cuidadores. Nesse novo formato, estabelecemos conexões entre o espaço para bebês e as oficinas do Pina Família, de modo a ampliar os atendimentos, contemplando faixas etárias diversas. Assim, famílias que têm filhos maiores e menores do que 3 anos podem curtir juntas a programação. Estamos atentas ao cuidado e variedade de estímulos necessários aos primeiros anos do desenvolvimento humano e sabemos quão fundamentais eles são para a vida. Da mesma forma, conhecemos a importância da convivência da vida familiar e acreditamos que os museus devam ser também espaços que possibilitam processos de aprendizagem, saúde, bem-estar e convivência para todas as idades. Por fim, vou demonstrar uma atividade plástica e interativa que realizamos no Pina Família para que seja possível vê-la em ação. Essa atividade conta com a mediação de educadores do museu e contempla a criação em família, favorecendo o diálogo e a relação direta com a obra de arte. Depois da experiência no acervo com a obra de arte, os grupos são convidados a participar de uma atividade plástica, favorecendo o fazer artístico aliado à reflexão, a partir do contato com as obras do acervo da Pinacoteca. Bora? Para esta atividade, nós conheceremos melhor a obra do artista Fernando Zarife. Você pode conferir pessoalmente a obra visitando o museu. Ela se encontra na sala de número 1 da exposição Pinacoteca, acervo. O que você vê nessa imagem? Como você descreveria o que está vendo? Como você acha que esta obra foi feita? De que material parece ter sido feita? É possível reconhecer uma figura humana? Ao observarmos esta imagem, podemos perceber que o artista Fernando Zarife nos apresenta uma massa acinzentada, na qual, aos poucos, vemos formar-se um rosto. Perceba como o tipo de papel e de plástico que foi utilizado cria diferentes tons, principalmente de cores entre cinza, prata e marrom, em alguns lugares mais claro e outros mais escuros. Que materiais você utilizaria para construir um retrato? Quem você escolheria como inspiração para fazer esse retrato? Por quê? Tradicionalmente, um retrato é uma imagem que representa características de um rosto. Pode ser inspirado em outra pessoa ou ser um autorretrato, ou seja, usar a própria pessoa que fez a obra como modelo, por exemplo, quando o artista representa a si mesmo. Ele pode ser feito de muitas maneiras, com muitos materiais e técnicas diferentes. No acervo da Pinacoteca, especialmente na Sala 1, existem muitos retratos que estão em exibição. Agora que exploramos alguns aspectos dessa obra, te convido a construir um retrato inspirado nela. Para a construção do retrato, você vai precisar de papel ou papelão, cola, tesoura, giz de cera e outros materiais que você queira utilizar em sua obra. Fique livre para criar ao seu modo. Não há uma regra. Você pode escolher outros materiais e de qual maneira fará os detalhes desse rosto, como vimos na obra de Fernando Zarif. São as nossas decisões durante o processo de construção que darão a esse retrato um caráter único, assim como cada pessoa que tem um rosto diferente. Sinta-se livre para explorar diferentes maneiras para construir o seu retrato. Agradecemos seu interesse nas ações do Pina Família e Pina Pequenos, do Núcleo de Ação Educativa da Pinacoteca. E esperamos que você tenha gostado de acompanhar nosso trabalho. Para acessar a bibliografia básica sugerida, bem como nossas dicas para o desenvolvimento de um programa com esse foco em sua instituição, clique nos links da descrição deste vídeo. Até mais!